Nunca desista dos seus sonhos. Deixe-me dizer uma coisa que vocês já sabem. O mundo não é todo feito de sol e arco-íris. É um lugar ruim, desagradável e não importa o quanto fortes vocês são. Ele vai te bater até te deixar de joelhos e mantê-lo lá permanentemente se vocês deixarem. Você, eu ou ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Não importa o quanto você pode bater. É sobre a intensidade que você pode apanhar e se manter seguindo em frente. Quanto você pode apanhar e seguir em frente. É assim que a vitória é feita. A dor é temporária. Pode durar um minuto, uma hora, um dia ou até mesmo um ano. Mas eventualmente ela vai diminuir e outra coisa vai tomar o seu lugar. Se eu desistir, no entanto, vai durar para sempre. A margem de erro é tão pequena. Quero dizer, um passo pode ser tarde demais ou cedo demais. E você não pode desistir. Meio segundo pode ser muito lento ou muito rápido. Os centímetros que precisamos estão por toda parte à nossa volta. Eles estão em cada intervalo de jogo. Em cada minuto, cada segundo. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. As pessoas não conseguem fazer por si mesmas. Elas vão dizer que você não pode fazer. Se você quer conquistar algo, lute por isso. Ponto final. Não tenha medo de fracassar. Você não pode ganhar sempre. Mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Quem diz que pode e quem diz que não pode? Ambos geralmente estão certos. É Henry Ford. Agora a maioria de vocês diz que quer ser bem-sucedida, mas não quer isso de verdade. Quer com pouca vontade. Vocês não querem vencer com a mesma vontade que teria para se divertir. Vocês não querem vencer quando querem ser legais. A maioria de vocês não quer tanto sucesso quanto querem dormir. O nosso maior medo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Vocês têm que cavar fundo, cavar bem fundo e perguntarem para si mesmos o que vocês querem ser. Descobrirem por vocês mesmos o que te fazem felizes. Não importa o quão louco isso pode soar para outras pessoas. Faça uma escolha. Você que decide. O que vai ser? Quem você vai ser? Como fará isso? Apenas decida. Por que não? Por que não posso ser o MVP da Liga? Por que não posso ser o melhor jogador da Liga? Não vejo por quê. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? O que vocês disseram para o garoto? Não importa o quão forte vocês batem. É sobre o quão duro vocês podem apanhar. Quanto vocês podem apanhar e seguir em frente. Levante-se. Levante-se. Levante-se e não desista. Podemos ficar aqui, expulsar essa merda de nós. Ou lutaremos para retomar o caminho de volta para a luz. Podemos escalar para fora do inferno. Um centímetro de cada vez. Para podermos, a qualquer momento, sacrificar o que somos. Para o que nós nos tornaremos. A maioria de vocês não vai ser bem sucedida. Porque quando vocês estão estudando, vocês se cansam ou desistem. Não sou bom em matemática. Você está certo. Você nunca estudou. Eu não sou bom para escrever. Por que você nunca escreveu antes? Talento vocês têm naturalmente. A habilidade é desenvolvida. Com horas e horas de luta e treino em seu ofício. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então está perdendo tempo. Não chorem para desistir. Chorem para continuar. Não chorem para desistir. Chorem para continuar. Não chorem por desistir. Vocês já estão sofrendo. Você já se machucou. Recebam a recompensa por isso. Se você já sabe o seu valor, siga em frente. Você tem que estar pronto para aproveitar o seu sucesso. Não aponte o dedo dizendo que você não está onde gostaria de estar por causa de alguém. Covardes fazem isso e você não é assim. Você é melhor que isso. Porque todo dia é um novo dia. Cada momento é um novo momento. Então agora você tem que sair e mostrar que é uma criatura diferente. Agora eu vou te mostrar como eu sou bom. No capítulo 17 de São Lucas está escrito O reino está dentro do homem. Não um homem. Nem um grupo de homens. Mas em todos os homens. E vocês? Vocês as pessoas têm o poder. O poder de criar máquinas. O poder de criar a felicidade. As pessoas têm o poder de tornar esta vida livre e bela. Para que a vida seja uma aventura maravilhosa. Agora o que vocês vão fazer? Adquira hoje mesmo o livro da motivação. Nando Pinheiro, a nossa motivação é motivar você. Peça já o seu. Link na descrição. Confira o maior programa de inteligência emocional do Brasil com Nando Pinheiro. Metamorfose em 21 dias. Link na descrição. 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 Link na descrição.